O sol nascente é tão belo Se tudo pica bala Ainda bem que a Tia Anastácia viu o polegado antes da pintura pegar ele. Por falar em Tia Anastácia, ela não tá que nem uma boba com o polegado. Ela é a Dona Benta, que também inventou mais um jeito legal de ajudar os outros. Uma campanha contra a fome. Cansei de brincar de reformar. Demora muito para as coisas acontecerem. E eu perco a paciência. Parece que o Bisconti tem mais paciência do que eu. Ele continua interessado. Só deu uma paradinha por causa da chuva, sabe? Tia Anastácia disse que o Curupira tá rondando o sítio. Será que ele não tá gostando da nova reforma? Quando esse castelo ficar pronto, vou dar uma grande festa no mundo. A festa do galo. Festa de galo. Aquela quente de festa de galo. Sumindo do quê? É festa de galo. Porque é o galo que é o dono do galinheiro. Dá um tempo, Emília. Quentinho! Quentinho, olha por onde anda. Foi mal pessoal, mas eu tinha que avisar vocês, o rabicó sumiu. Já procurei ele em toda parte. Acho que ele ficou preso dentro do caminhão da campanha contra a fome. O rabicó vai ser comido na ceia. Socorro, socorro, alguém me tira daqui. Socorro, 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 socorro. Ai, ai, que ironia do destino. Preso, sozinho no escuro e cercado de comida por todos os lados. Ai, o pior é que eu estou começando a ficar com fominha. Ai, o que será isso? Será que tem algum animal aqui dentro? Ai, 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 que é isso? Que que é isso? Ai, é meu estômago. Ronk, onk, onk. Ai, 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 escuto. Não fique assim, vizconde. Eu tenho certeza que com a sua força de vontade científica, você vai resolver tudo isso. Obrigado, polegar. Mas você não entende o trabalho que nós realizamos aqui. Alteramos o organismo de certas criaturas para que elas se transformassem em outros seres. E foi tudo levado pela água da chuva. Novos seres? Então você fez os insetos virarem outras coisas? Não exatamente. Eu alterei as glândulas, fazendo com que elas trabalhassem de outra maneira. Ah. E o que as glândulas podem fazer? É isso que nós queríamos saber. Uma das consequências dessa experiência é que as criaturas podem alcançar um tamanho muito maior do que o normal. Você quer dizer... crescer? Não se preocupe, Visconde, não se preocupe. As suas cobaias foram levadas pela chuva, mas não vai ser isso que vai atrapalhar o grande trabalho de um cientista como você. É verdade. Eu, pequeno polegar, me ofereço como piloto de teste para esse experimento? Não, não, não. Por que não? Anda, tio Barnabé. Calma, Pedro, calma. Você quer cair da cela? A essa hora o motorista já deve estar longe daqui. O rabico só pode estar naquele caminho. Mesmo assim, se eu deixar o estribo folgado, você não chega a lugar nenhum. Vai. Tá bom. Isso. Fui, viu? Tá! Vamos lá, pangaré. Mostra que você é campeão. Aquele porco porcalhão nem merece. Mas se pegam ele para a ceia, a Narizinho vai ficar muito triste. Cansado eu estou. Mas também estou muito feliz. Quando a gente trabalha para ajudar quem precisa, não precisa nem reclamar. Estou levando comida para quem não tem. Estou me sentindo o próprio Papai Noel. Meu São Cristóvão. Mas o que é que é isso? Será que é o chupacabra? Acho que eu estou mesmo é cansado. É melhor tirar um cochilo e depois voltar para a estrada. Paramos. E agora? Como é que eu vou explicar que foi um engano? Vou pensar que eu sou uma doação da Dona Benta para a campanha contra a fome. Dona Benta, que mulher maravilhosa. Doou um porco do seu sítio para a nossa campanha. Ah não, destino cruel. Eu falei para o Casca que essas invenções da Emília não iam dar certo. Mas você sabe como é a Marquesa? Depois que ela convenceu o Visconde a mexer com a natureza, que a coisa piorou. Antes ela não faz de conta. Agora está cheio de bichos esquisitos no capoeirão. Esquisitíssimos. Resultado, até uma centopéia conhecida da gente agora está maior que uma sucuri. Um bichão que não tem mais tamanho. Assim não pode ser, assim não dá. Imagina eu do tamanho de um boi. Vai faltar emosca para a minha boi. Sapo do tamanho de um boi. Não vai sobrar capim para a gente. Calma, nosso lugar está garantido enquanto não inventarem outro bicho para dar leite. Ah, é. Alerta geral. O que está acontecendo, compadre? Minhas fogas estão me avisando que uma prima dela está pulando mais que canguru. Por mim, tudo bem. Só não podem pular em cima da gente. Quero ver quem vai adivinhar o que o Papai Noel trouxe para alegrar o Natal da galera. Vocês não vão nem acreditar. Calma, garoto. Calma. Eu não vou deixar esse monte te pegar. O chupa-cabra, cadê ele? O neto da dona Benta. O que você está fazendo aqui, garoto? É que o Rabicó está preso dentro do seu caminhão. Será que você podia soltar ele e a gente voltar para o sítio? Claro, vamos lá. Mas e o chupa-cabra? Que cabra é essa? Um bicho enorme, todo preto, cheio de perna. Você não viu? Esquece. Vem comigo. Deve ter alguma coisa aqui que dá para mastigar. Pelo menos eu posso fazer uma boquinha só para ajudar a passar o tempo. Por favor, eu também sou um pouco subnutrido, precisando de um prato. Ah, Pedrinho! Estou salvo! Vamos, Rabicó, que a Nairzinho está preocupada com você. Vem! Ah, que bom que você apareceu. Tem um biscoitinho aí? Eu estou com a barriga fazendo honk-honk-honk-honk. Vem logo, Rabicó. Bem, bem. Agora é esperar os efeitos pós-operatórios. Você está se sentindo bem, Polegar? Está sim. Ele nunca se sentiu tão bem, não é, Polegar? É, estou só um pouco cansado. No mais, me sinto como sempre estive. Para mim, você está igual até demais. Escute, por que você não bota umas asas de borboleta nele? Ia ficar lindo, igual a fada cininha do Peter Pan. Emília, você parece que não aprendeu nada com as reformas que eu andou fazendo. Se você quer alterar o que existe, é preciso mexer na estrutura, não é sair colando pedaço de coisas. Qual o problema do Polegata ter asas? O Anjinho também não tem asa? O problema é que ele não nasceu desse jeito. É claro que há a possibilidade de alterarmos o organismo desenvolvendo o que já existe. Por exemplo, há quem diga que a glândula pineal já foi o terceiro olho na nossa cabeça. Poderíamos ativar isso, fazer funcionar. Boa! Três olhos é melhor que dois. Ou ainda, quem sabe, desenvolver uma cauda. Uma cauda de pavão! Que lindo! Nada disso, Emília. Suspeita-se que o ser humano já teve uma cauda, mas que caiu por causa da sua postura ereta. Mas uma cauda pode funcionar como uma mão ou pé. Veja os macacos, por exemplo. Polegar! Onde é que você se meteu? Você deveria estar deitado, não é? Você está recém-operado. Infelizmente, tem um compromisso muito importante, Visconde. O encontro anual dos polegares. Eu não posso perder o desse ano. Mas agora é tarde. Seu operação, Visconde, deu certo. Daqui a pouco você vai deixar de ser polegar. Mas a próxima vez, toma mais cuidado por andeando, tá? Ah, eu só queria dar a minha modesta contribuição para a campanha contra a fome, mas acabei ficando com o ronque, ronque, ronque. É, dá licença, eu preciso acalmar minha boquinha nervosa. Tio Barnabéu, o senhor sabe o que é chupa-cabra? É, eu não sei não, mas eu já escutei falar. O senhor sabe, seu Gandor? E eu, eu, eu não sei nada disso não. Eu só quero saber se a dona Bento vai poder me atender para conversar comigo. Ah, calma, calma, seu Gandor. Eu vou levar o seu Gandor para falar com a vó de vocês. Vamos entrando, seu Gandor. A dona Bento deve estar ali dentro. Vem cá. Bora que eu estou com pressa, seu Dona Bento. Acho que essa operação não mudou na dica de nada. O polegada continua o mesmo? Não entendo. Pelos meus cálculos ele já apresentaria alguma mudança. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu estou começando a ficar preocupado. E se em vez de crescer eu estiver diminuindo? Ai, ui. Ai, ai. Estou sentindo alguma coisa. Acho que eu estou com febre. Acho que eu estou com febre. Ai, que sensação estranha. Visconde, eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Estamos aqui em Cupins, onde criadores reclamam que um estranho animal tem atacado o gado. Algumas pessoas afirmam que o bicho é maior do que um boi, mas parece um inseto pela descrição das testemunhas. Vamos conversar com o seu Inácio, um dos criadores de gado da região. Seu Inácio, o senhor viu a coisa preta como o povo tem chamado a criatura? Nossa senhora, Dona. Eu vi com esses olhos que a terra é de comer. E o bicho é feio mesmo. Tem seis patas e o corpo todo peludo. Coisa horrorosa. A descrição do seu Inácio coincide com várias imagens que temos recebido pelo mundo, pelos nossos correspondentes. Mas o que é isso, minha gente? Mas essa, para a ciência ter que explicar. Licença, Dona Benta. Está aqui o seu candorra e ele está precisando muito falar com a senhora. Oh, seu Zé Candorra, vamos entrando, a casa é sua. Vai, Dona Benta. Tudo bem. Anastácia, passa um cafezinho para nós, por favor. Não carece não, Dona Benta. Fica agradecida, Dona Anastácia. Fica pra já, Dona Benta. Fica pra já. Senta, vamos conversar um pouco. Faz tanto tempo que a gente não bate uma prosa. Oi, Dona Benta. E eu vim aqui querendo saber se a senhora está interessada em comprar o meu sítio. Você está querendo vender suas terras? É, e é pra agora, viu? Está num precinho bom que está danado. Está um precinho das Arábia. É que eu estou querendo mudar aqui dos tucanos, sabe? Mas que prece é essa, seu Zé? Ai, 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 ai. Meio que daqui de cima chega da tonteira. Não sei como é que aquele gigante aguenta. Agora eu consigo alcançar as árvores. Mas, Emília, se deu certo com ele, vai dar certo com todos os insetos que eu operei. Que nós operamos. E agora? Nós nem sabemos onde eles foram parar. E daí? Se eles cresceram de verdade, logo, logo teremos notícias deles. O que? Uma boca do tamanho de um boi? Acho que você está vendo coisa. Tá, me chamando de velha. Dobra a língua que eu estou enxergando bem. Então você está recaducando. Deve ser na idade. É, esqueceu que somos gêmeos? É. Tem alguém mexendo na natureza. Deixa o Curupira saber disso. É, fazer o quê? Mas seguindo nossa prosa, Dona Bento, é que eu resolvi mudar de Ares, viu? Conta a verdade, Candorra. Eu estou lendo nos seus olhos que tem uma outra razão para você querer vender o seu sítio assim tão rápido. Imagina mudar de Ares. Deixar o lugar onde você viveu a vida toda. Eu já vi que não dá para mentir para a senhora. Mas também se eu falar a verdade, a senhora também não vai acreditar em mim, Dona Bento. Por que não, seu Zé? Olha, Dona Bento, outro dia eu fui colher umas breja-uva no mato. Aí de repente, de repente eu vi uma formiga. Mas uma formiga do tamanho de uma onça, Dona Bento. E é por isso que eu quero ir embora daqui. Não, mas isso não pode ser não, seu Zé. Imagina. As formigas são animais belíssimos. Existem há milhões de anos. Nem na África, que é terra de bichos grandes, temos formigas desse tamanho. E eu não disse que se eu falasse a verdade, a senhora não ia acreditar em mim. Eu também não queria acreditar quando eu vi. É por isso que eu quero ir embora daqui, Dona Bento. É por isso. Quem sabe isso não tem a ver com esses insetos gigantes que estão aparecendo no mundo todo? Olha, se eu fosse o senhor, eu ia falar com alguém do Ibama. Quem sabe isso não é efeito de alguma poluição? Formiga gigante. Já vi que alguém quer conferência os torneio de bem. Vamos. Os seres que assemelham-se a insetos têm as pernas cumpridas e dão grandes saltos. Desaparecendo no ar. Ah, pulgas. Uma pulga! Estou livre! Estou livre! Com esse tamanho todo, uma coisa é certa. Eu não caibo mais no livro da Dona Carolchinha. Estou livre! Ei, você! Você! Aqui! Bom dia! Bom dia! Por acaso não nos conhecemos? Eu? Uh-oh. Não, não. Eu sou novo aqui. Me mudei ontem. Estou morando no sítio... No sítio... É o sítio do pica-pau amarelo daquela velha coroca, é? Não! Não, é no sítio... No sítio da andorinha violeta. Quer dizer, azul. É, é, azul. Vamos ao que interessa. Eu estou procurando por um sujeitinho. Mas bem sujeitinho mesmo, desse tamaninho assim. Ah, peraí que também não é tão pequeno assim, né? Como é? O senhor conhece ele? Uh-oh. Não, não. Nunca vi ninguém desse tamanho. É, pois é. É o pequeno polegar. Ele fugiu do meu livro. E eu estou aqui para pegar o fujão. Uh-oh. Pensando bem, pensando bem, eu acho que eu vi ele indo... Naquela direção. Mas o senhor tem certeza absoluta de que já não nos conhecemos? Aqui diz que as criaturas atacaram animais para beber sangue. Pulgas se alimentam de sangue. Uma pulga pesa um miligrama e dá pulos de um pau. Se a pulga está do tamanho de um boi, então ela pode estar pesando 500 quilos. Isso quer dizer que ela está 500 milhões de vezes mais pesada. Então o seu pulo pode dar até 500 milhões de palmos. Carra, e daí? Você não percebe, Emília? Com um pulo ela pode dar a volta ao mundo. O mundo inteiro está vendo a mesma pulga. A pulga que nós operamos. Eu criei um monstro. Você não. Nós criamos um monstro. O Zé Candorra é por aqui. Mas fica que eles estão dormindo nessa história dele. Por que ele é mentido? Não vai levar nenhuma vantagem. Ele está até vendendo o sítio por uma pechicha. Ah, mas ele estava apavorado ali e tal. Olha, Pedrinha. O Zé Candorra já colocou até uma placa para vender o sítio. Agora eu não posso olhar nada. Porque eu estou vendo outra coisa. O Zé Candorra s Findorra é por aqui. Quintas plants são ganas. A P